A filha me falou o seguinte, esses caras são malucos, são melhores que os caras que não estão de pedra de rodas, porque é cada pancada que eu vou te contar. Então o Luiz Portinho vai conversar com a gente sobre isso, sobre dificuldades e facilidades que ele encontrou. A outra medalhista aqui, Joana de Assis, super jornalista do Sport TV e também da Globo e tal, trabalha com esporte, trabalha com olimpismo, com paralimpismo, tem um livro sobre isso, ela entrevistou 10 atletas paralímpicos, vai falar também sobre tudo que ela aprendeu com essa turma e lá na ponta o medalhista, o Williams Judoka Prata Araújo. Uma palmas para ele, porque é o único ser humano nessa época. Nessa sala que tem o tom com o cabelinho prateado. É o tom prateado. Não sei se vocês repararam isso, né, que o tom tem cabelinho dourado, prateado e bronzeado. O meu parece um brócolis mesmo. E naquela caixinha ali, hum, o que que tem nessa caixinha ali? Eu vou segurar seu tom, tá, pra você não derrubar. Deixa comigo, eu cuido dele pra você. Se você esquecer, tudo bem. Não vou brincar de surpresa. É pra abrir agora logo, pra eu desquentar. O pessoal tá todo ansioso aqui. Olha lá, ó. Gente! Gente! Olha, a gente só vê eles ganhando a medalha. Olha que bacana o kit. Uau! Qual você é muito legal nessa medalha, garamba? Agora eu esqueci, é o Ricardo, né, que conseguiu a primeira medalha, ele foi lá no programa. E a gente recebeu um jornalista cego. Aí o jornalista pergunta no meio do programa, Ricardo, mostra a sua medalha pra eu ver. Eu estranhei, aí o Ricardo sacudiu ela. Foi aí que a gente descobriu que ela faz barulho. Vai de novo. E também tem... Ela também é braile. Tem braile.